Desliga o softbox, liga o softbox. Olá galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube Everaldo Oliveira e V Produções Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e o seu comentário Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Galerinha, o assunto de hoje é como fazer softbox, ok? Para que você consiga melhorar a iluminação das suas fotos e vídeos, ok? Ó, eu vou fazer o softbox, vou passar as medidas para vocês, tá bom? Aqui em cima foi 30cm, tá? Ó, 30cm 21, 21 e 21 Eu utilizei uma régua para medir E agora a gente já vai fazer já Então pessoal, ó, a gente vai colar assim, ó Um junto com o outro assim, ó Nós vamos colar nessa forma E depois a gente fecha Eu vou passar, utilizar fita adesiva para colar, beleza? Pessoal, agora o próximo passo É você passar uma cola, tá? E passar cola no papelão Pra quê? Pra você colar, ó, esse papel aí Tipo papel alumínio, beleza? Eu vou colar e meu filho vai filmar e vocês vão ver Já vou colando, pessoal E aí eu vou colar tudo isso aqui que é a parte de dentro Tô colando fundo aqui, pessoal Aqui eu vou botar cola, ó E agora, pessoal Eu coloco aqui nessa outra parte aqui, ó Tá? Eu vou fechar essa outra parte aqui, tá? E eu vou esperar secar Vou colocar só esse papel aqui, ó Luminoso, tá? Aqui, ó, pessoal Então, pessoal Tô fazendo a softbox aqui, tá? Eu furei um buraco aqui Mais três Por causa que aqui, ó E são os três furos Onde eu vou parafusar aqui, tá? Aí eu furei E agora eu vou fazer a instalação Você pode comprar os cabos, tá? Como eu já tenho esse cabo aqui, ó O próprio cabo aqui não tem um terra Eu não vou fazer uso Mas é o correto usar o terra Tá? Vou enrolar aqui Agora o terra Para você que se for fazer uma instalação O terra vai ser sempre O amarelo com verde Ou só verde, tá? Fazendo a instalação aqui Vou fazer a instalação desse aqui Então, pessoal Continuando Fazendo a instalação da softbox Pronto E já terminou, já A instalação elétrica da softbox Se eu colocar na energia Já está iluminando, no caso A softbox está pronta, tá? E para finalizar Eu vou usar um TNT Vou forrar aqui TNT Tem que usar uma fita crepe, eu acho A gente vai precisar só Só colar aqui Quando eu colocar esse último aqui O softbox vai estar terminado Passar aqui uma cola aqui E agora a gente coloca aqui Para final Coloquei um suporte aqui de madeira Eu botei um arame A princípio Mas depois eu tive a ideia De botar um parafuso Parafuso é melhor Eu já tinha colocado o arame E não quis tirar Mas só com o parafuso Já é o suficiente Segura Que é uma beleza E depois eu vou fazer um suporte Para ele, beleza? Desliga o softbox Liga o softbox Tá aí, pessoal O softbox foi terminado Esse foi o resultado aí Ó